Estudando um grupo de crianças de uma determinada cidade, um pediatra concluiu que suas estaturas variaram segundo a fórmula. Aí tu já marca aí, Renato. A formulazinha é essa daqui. Já marcou. É o H. H é a estatura. Então, quando estiver falando de altura, estatura e metros, ele está falando o H. É o H. E o I seria o quê, Renato? A idade, vou subir a o I, é o quê? A idade em anos. Exatamente. Assim, segundo a fórmula, a estatura de uma criança de 10 anos dessa cidade é em metros. Ele quer a estatura de uma criança de 10 anos da cidade em metros. E aí? O que tem que fazer? Primeira coisa, né, Marcão? O cara tem que prestar atenção, o aluninho, tem que prestar atenção se ele falou de altura ou idade. Exatamente. E ficou bem claro aqui que ele está falando da idade. Da idade. Ele deu a idade. Então, o que você vai ter que fazer, filho meu? Onde tem o Izinho aqui na fórmula, você vai ter que... 0,7, 0,7. Já está indo no outro. Não estou no outro. Onde tem o Izinho aqui na fórmula... Aqui, ó. Marcar um botão aqui e ficou melhor. Onde tem o I, você vai meter quem? 10. Porque eu gosto muito de usar esse termo, né? Falou em função, o aluno treme. É uma fórmula. Função é uma fórmula, é uma substituição. Exatamente. Onde você, através de um, acaba encontrando o outro. Outros. Não é isso? Exatamente. Então, se ele está te dando a idade, ó, o I de idade, você vai achar a estatura, que é H. Então, vamos lá, pessoal. Batendo um papinho para não ter gritaria, eu vou colocar até aquilo. É, potenciazinha. Exatamente. Lembrando, isso vai estar presente, matemática básica, para passar o curso ao vivo. Por exemplo, é o Transformers, raiz de 2. Você pode transformar isso aqui. Transformar. A raiz vira um expoente fracionário. Aqui é o 2, aqui é o 1. Não é isso? E aí, quem está, fala aí para eles, quem está no Sol, sempre que for raiz, vira um expoente fracionário. E o que vocês vão mandar? Quem está no Sol, vai para a sombra, quem está na sombra, vai para o Sol. Por exemplo, o 1 aqui está na sombra, chega, vamos para o Sol, então ele vem para cima. E o 2 está no Sol, todo mundo tem o direito de ir para a sombra. 2 elevado a meio. E mais umzinho para amarrar, a raiz cúbica. De 2 elevado a 2. Beleza, vamos lá. A base continua 2, só que o expoente vai ser fração. Então manda aí, como é que fica isso daí? 2 elevado a quanto? Manda aí, galera do bate-papo, vamos interagir. 2 elevado a quanto? Aí um delezinho. Já manda aí, vai ficar como o expoente ali. Toda a raiz se transforma num expoente fracionário. 2 elevado a quanto? 2 terços, isso aí. 2 terços, perfeito. 2 terços. Show, galera. Já botaria e apaga. É, porque o da sombra vai para o Sol e o do Sol vai para a sombra. 2 elevado a 2 terços. Anote isso aí, hein? Maravilha, maravilha. Agora vamos cair dentro, né? Para a questão que a gente precisa. Agora a gente vai colocar isso em prazo. E antes, vamos comentar também isso aqui, Marcau? Manda ver, vamos lá. Log de 10 elevado a 3. Pode ser o PT Lé, que eu já caio na resposta. Já caio na resposta, já caio na resposta até mais rápido. Por quê? Gente, sempre aqui, ó, logaritmo. Log de B, é sempre assim, ó. Log de B na base A. Se ele não der a base, é 10. Ah, como é que eu sei? Está sabendo agora. Tem que saber se é uma norma que eles botam do logaritmo decimal. Tem que estar no normal. Tem que estar no normal. Aí manda a base aí, Marcau. E sempre que a base for igual ao logaritmando, o expoente é a resposta. É a resposta. Não troca ideia, não. Logaritmando é esse cara aqui. Base é esse. Se eles são iguais, nem troca ideia. Qual é o resultado? 3. Acabou. Beleza? Tranquilo. Então a gente está batendo esse papinho aqui, pessoal, para não ter gritaria lá na frente. Quando chega na questão, é só aplicar. Beleza? Vamos lá. Então, trocamos essa ideia. Agora chegou a hora da questão. Como falamos, pense que isso aqui é uma fórmula. Tira a função da sua cabeça. É, a função assusta. É uma fórmula onde você vai substituir. Se você tem um, você tem outro. O contexto está girando em torno de quem? Da idade e da estatura, não é isso? Exatamente. Então, se ele está me dando a idade, eu vou encontrar quem? A estatura. Que é justamente o que ele quer, não é? Substituindo. Log é igual a log de 10 elevado a 0,7, 0,7, vezes a raiz de i. Só que i é 10. I seria a raiz de quanto? De 10. De 10. Não é isso? Só que aí é o transforme, né, Renato? Exatamente. Acabamos de trocar essa ideia. Deixa ele jogar, ele joga aí. Exatamente. Quanto dá a raiz de 10? Quanto vai ficar ali a raiz de 10? Joga aí. Vai ficar 10 elevado a quanto? 10 elevado a quanto? Não. 10 elevado a... Isso que é isso, tarado? Olha o tarado. 10 elevado a meio. Isso aí, meio. Olha o tarado aí. 10 elevado a meio. Isso é voodoo, irmão. É, não é pra dividir por 2, não, cara. É 10 elevado a quanto? Você pensou no meio corretamente, só que pegou o 10 e dividiu por 2, não é? Eu já tô colocando aqui. Vai dar o transforme. 10 elevado a meio. Vai ficar 10... Elevado a meio. Como trocamos a ideia do 2. Era a raiz de 2, ficou 2 elevado a meio. E bota aqui, senão vai ficar torto. Tá no sol, vai pra sombra. Bota o tracinho aí. Vai ficar torto. Aí desenvolve lá do outro lado. Vamos lá. Meio é a mesma coisa que 0,5. Não é isso? Exatamente. Eu vou botar aqui o meu H, que é diferente. Log de 10 elevado a 0,7. Vezes? 10 elevado a 0,5. Por quê? Pessoal, meio, 1 sobre 2, é 0,5. Exatamente. Tia teteca de novo. Hoje ela vai passar a aula aqui com a gente. Potência de mesma base, não é isso? Exatamente. Repete a base e soma o quê? Os expoentes. Repete aí. Vai ficar H. Vou bem devagar pra você recordar. Log. Repete a base. É 10. Soma os expoentes. 0,7 mais 0,5. E fica uma coisa só, né, Marcão? Exatamente. Continuando ali, 0,7 mais 0,5 vai dar 1,2. Não é isso? Então, a 10 elevado a 1,2. 10 elevado a 1,2. A 1,2. Só que lembrando, quando não tem nada embaixo, subtende-se, que é quanto? 10. É isso aí. Agora, vamos lá. Qual é a resposta disso aí, pessoal? Manda aí, que eu quero ver se vocês pegaram. Qual é o resultado daquilo aí? Ih, já mandaram aí. Sensacional. Aí fica fácil, né? Aí o inimigo não vai agir na nossa prova nunca. É ruim aqui, é de verdade. Pra cima deles. É isso aí. Então, qual é o valor do H, pessoal? 1,2. 1,2. 1,20. Tanto faz, tá? Legal, né? Então, sempre que a base, não é isso? E o logaritmando for iguais, o resultado é o expoente. Então, H1,2, que é 1,20, letra A de I love you, letra A de aprovado na PM Pernambuco, que você vai ser esse ano. Eu tenho fé nisso. Sensacional. Show?